Ela é maravilhosa, uma das minhas preferidas Faz parte do meu playlist E quando eu gravo aquele série de marketing Essa aí tem que rolar, essa tem que tá dentro Afinal de contas, passa um filme na cabeça Me diz E equipe G1 Um abraço da G1 Só uma coisa péssima, se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não sabia Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, explora e se eu mandei Um cartão anônimo, um script e amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima parada ela embarcou E com um olhar apaixonante ela me olhou Era você Ai menina, todos os olhos que eu me apaixonei Renato G1 DJ Seguinho, bicho Meu brother É você, Seguinho Que privilégio Bem antes de te conhecer você Emissão do Caldeirão Depois dos pensamentos meus Até que o dia dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado, meu Deus Que história de amor maravilhosa, né Chico Amorim Você mora aqui no meu coração, viu irmão Saudades de você Tinha impressão Aguarde que eu tô chegando por aí, viu É de marcantes que o povo não Tenho uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa péssima, se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre medo e a verdade Eu olhava para ela e ela não se via Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, as flores eu mandei O cartão anônimo, escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Peguei o ônibus que ela iria pegar Na próxima Opa, segura, vai E com o olhar apaixonante Que ganhou, era você A menina dos meus olhos que eu me apaixonei A menina que as flores e o cartão eu mandei Pra anunciar que era amada mesmo sem saber Admirava muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer você vivia vagar Os meus olhos que eu me apaixonei A menina dos meus ataques um dia Dentro do ônibus aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado Um, dois, três, quatro Obrigado, Sandro, Castro José Marcos Valeu meu dia em seguindo Lá em Melgás Você tem um abraço merecido Lá em Melgás Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Para, Lucas Para, Lucas Pega a Bolinha no voto fé O meu vereador Bolinha Ele surge das cinzas O vazio que ficou Chega aí, Bolinha Chega aí Lá na câmera Trabalhando, né, irmão Vem e diz pra mim Baby, onde você está Me diz O nosso amor foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Quis pra sempre amor O homem tá na área Lucas O rei do espiritismo Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Daiane Monteiro Beijo pra você Quis pra sempre amor Vem e diz pra mim O quê? Antes que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor E vocês? Você sumiu, quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim, eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim Não lava a nave, esconde Te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Seguindo o Vente Bora, meu irmão Paizinho do Novo Horizonte Júlio Santos DJ Alessandro Isabelis DJ que eu tenho um carisma muito grande Obrigado, viu, Alessandro Te considero pra porra, viu Você é gente boa Beijo É só as melhores Ciel Castro Beijo pra você também Frank da Pratinha Mimim, você Alô, Zênilson E galera de Macapá Olha, vou estar em Macapá 5, 6 e 7 Pra fazer uma festa bacana Rock do Darlan em Macapá Já fechamos hoje Você é meu convidado Florianópolis Curitiba 11, 12 e 13 de junho Pra cima Bora, Lucas Esse final de semana você vai comigo A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Olha o Filipe, o belo O que você fez assim Me enganou, me iludiu Me fez sofrer Mário Rezé de bicho Me mago Davison Valeu Mas eu não deixei de te amar Será que dá pra colocar a galera ao vivo? Vamos ver Vamos ver A gente vai colocar a galera na live Onde a galera tá em casa Vai entrar com a gente Quer ver, Lucas? Presta atenção aí Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nesta solidão Prepara o seu celular Vou colocar você na live comigo agora Manda Manda AR15 Manda AR15 Disparando o sucesso Porque você Mexeu com Chega junto, Lucas Sete caras É da meu vereador Bolinha, bicho Meu vereador Dianna Nindel Rapaz, chegou de surpresa Hoje aqui Ele, viu? Vida inteira Sonhei em ter você Pra mim Meu amor Porque você Fez assim Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Estamos ao vivo No Facebook E no YouTube Viu, galera? Te reconquistar Falta pra mim Meu grande amor É pra maltratar o coração Meu irmão Essa faz qualquer macho chorar E aí, DJ Dallan Ei, tua cueca tá lá no meu carro, bebê Mas você sumiu Me abandonou Adriel Sou lá no bookshop Carlinhos Carlinhos Chaves Sou Luiz Eu sinto falta E aí, Ferreira Um beijo pra você Não faz assim Volte Volte Vem Vem Sou louco por você O búfalo Está fria a madrugada E eu Fico a te esperar Que nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor